Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 a Zilu tá passeando, né, na casa dos amigos, na casa das pessoas que ela gosta, a Zilu adora a Mable, a Mable também gosta muito da Zilu, né, e a Zilu só curtindo, né, gente, vai ali, vai aqui, mas tem gente aí que tá morrendo de inveja da Zilu, né, tá louquinha, perguntando o que que a Zilu tanto tá fazendo no Brasil agora, que ficou tanto tempo sem vir, né, e agora tá aí vindo direto aí no Brasil, né, mas as invejosas, recalcadas, né, tá com medo, né, tá com medo da esposa, né, pegar, né, tá com medo da esposa tomar providência, né, a Zilu não é dessas bacharias, não, sorte que pegou foi com a Zilu, né, sorte dela, porque se fosse outra, hein, se fosse uma daquelas que fala, não vou perder meu marido pra outra, hein, tava enrolada, né, tinha caído do cavalo, né, só porque a Zilu, ela não é desses negócios, ficar fazendo barraco, essas coisas, não, né, mas eu acho, gente, que eu acho que eu sou a favor, né, sou a favor, vocês sabem que eu sou a favor da mulher e da família, mas eu acho que se acontecer uma coisa dessa daí, um casamento de há muitos anos, chegar uma intrusa, amante assim, destruidora de lar, a gente tem que botar ela no lugar dela, gente, tem que botar no lugar dela, a gente chega assim, dá um sermão, né, ela fala, ó, quero ser por aqui no meu quintal aqui não, não quero ser ciscana aqui no meu quintal não, eu quero ser longe daqui, né, aí vai e manda sair fora, largar a vida da família em paz, né, mas aí, gente, é, Graciele e Tiazona, é, tentando colocar a Zilu e a Mabre, né, uma com raiva da outra, né, tá fazendo fofoca junto com aquela Thaís lá, tá lá, é, com falsidade com a Thaís também, porque vivo falando a Thaís pelas costas, aí quando tá lá na fazenda, fica assim, tratando ela pão de ló, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, a máscara dessa Tiazona vai cair, mas não vai demorar, né, é que, é, parece que a Tiazona, ela não quer ver as pessoas juntas, né, ela não quer ver a Zilu junto com a Mabre, ela não quer ver a Zilu junto com os filhos, ela tá, que tá louca, tá louca, tá possessa, onde que ela tá? Ela tá na fazenda é o amor, né, no Goiás, não sai de lá esse, 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 esse monstro, né, igual eu falei, se fosse eu, tinha ficado na fazenda, não tinha saído de lá nunca, queria ver se ele não tinha que vender essa fazenda, então, é, o direito da mulher, o direito dos filhos da Zilu ficar na fazenda, mas a Zilu pegou, entregou tudo de bandeja pra ela, né, então aí foi muito fácil, é uma pena que a Zilu tenha feito tudo isso que ela fez, né, gente, porque a gente, a pessoa tem que lutar pela sua família, é, não tem problema nenhum você lutar pela sua família, né, sua família, sua família e pronto, acabou, se for preciso defender os filhos, o marido, todo mundo, você tem que lutar pela sua família, né, então a Zilu tava no direito dela, tinha que ter pegado e entrado naquela fazenda de Malicuia, e aí não tinha como, né, é, a Zilu deixou, é, nossa, a Zilu, assim, abriu muito mão das coisas pro Zezé, viu, gente, abriu muito mão das coisas, e o Cretina ainda não deu as partilhas direito pra ela, né, foi fazer ela assinar documento com depressão, doente, é, gente, a Zilu tava com depressão e doente quando assinou esses documentos aí, viu, gente, que toda hora o Zezé chegava com papel pra ela assinar, toda hora, ela doente, com depressão, sofrendo, traída, machucada e o Zezé toda hora com papel pra ela assinar, não, é por isso que eu falo, você vive 30 anos com a pessoa, você não conhece ela, imagina, né, 30 anos com a pessoa só não conhece ela, ô Cretina, o que que foi capaz de fazer, né, mas a Tia Zona tá aí, gente, fazendo confusão, né, liga lá na casa das véias lá, né, da dona matriarca e fala mal de um e fala mal de outro, se vocês souberem a cachorrada, a fofocada que tá nessa família com a mar, nossa, assim, ó, o trem tá feio, né, ainda mais agora os dados com a, com a a Vanessa, a coisa tá feia, viu, gente, tá uma fofocada, uma rolaada, esse povo não cansa não, viu.